Brota no bailão pro desespero do teu ex, bota no bailão pro desespero do teu ex, eu voltei Oi gente, voltei depois de muito tempo, graças a Deus, tomei coragem e vim gravar o vídeo que pelo que vocês viram eu tô bem atrasada, porque é a resenha da base da Boca Rosa, tá? base mate da Boca Rosa, eu vim testar em peles oleosas, porque minha pele é muito boa pra ser testada base alta cobertura principalmente, eu tô fegante, senhor, meu Deus, gente, muita coisa mudou nesse tempo que eu estou off, pretendo voltar a gravar vídeos, então já deixa aqui embaixo as sugestões de vídeos que vocês querem já deixa seu joinha aqui pra me ajudar, se inscreve no canal, me dê um estímulo pra eu continuar gravando porque eu amo gravar, mas eu entrei em outra vibe, por isso que eu tô um pouquinho afastada, mas eu pretendo voltar então vamos começar esse vídeo? Vamos lá, primeiro eu vou prender o cabelo primeiro o que ela fala, eu gostei já da embalagem, não vem caixinha, que desperdiça papel é... aqui diz que ela é alta cobertura, longa duração, resistente à água, tem 30ml é um produto hipoalergênico e só isso, simples e básico, a minha cor é a 2, que é Ana, o nome e eu vim testar pra vocês, eu já usei ela, ó, vou mostrar minha pele sem maquiagem e vou usar, deixa eu ver vou usar desse lado aqui, então ó, vou dar um pump, dois, gente, ela rende muito, tá? eu já posso dizer isso porque eu já usei, ó, ela espalha bem fácil e ela tem alta cobertura mesmo, tá? eu já tô dando as minhas opiniões porque eu já, eu já testei ela, já usei algumas vezes inclusive usei no ano novo, que é bem calor, né, pra quem passa aqui no Brasil, no litoral principalmente ó, esse tantinho que eu passei, tá? olha isso aquele tantinho só que eu passei como já ficou minha pele, tá? meu, vou passar mais um pouquinho pra ver o que que essa base é capaz de fazer não vou passar muito porque eu não gosto de pele muito pesada, tá? e ó olha a diferença sem maquiagem com maquiagem eu tô até um pouco mais escura do que a base porque eu tô queimadinha de sol mas isso daqui não altera nada ela dá uma leve oxidada depois, vocês vão ver, tá? e com contorno, tudo dá uma boa disfarçada na cor eu não a cor mais escura não ia ficar boa então eu peguei a 2 mesmo mas ó já vamos começar os testes, né? transferência tô com o papel higiênico limpinho e tá pentando aqui então ó gente sou completamente apaixonada por essa base porque não surgiu nada do papel deixa eu ver não surgiu nada do papel o papel tá limpinho ó ele fica e cai fica e cai o aspecto da base gente minha pele parece porcelana não sei achei um aspecto muito bonito eu já fiz resenha de uma base aqui que deixou o aspecto assim que foi a base da Too Faced ela é muito muito assim com esse com esse acabamento sabe? a pele viçosa bonita perfeita assim a aparência perfeita da pele fica assim eu amei de verdade eu amei eu amei tô apaixonada e já vou fazer o teste da água que aqui a gente gosta de rapidez e vocês querem saber se a base dura ou não dura na pele né com certeza esses testes todos vocês já devem ter visto mas eu vou fazer porque o meu canal é exclusivo tô com a água aqui e vou espirrar água na minha cara agora eu vou falar que eu não acho nada ruim porque tá um calor tão grande que é uma beleza fazer esse teste ó deixa eu já ver aqui não fica branca gente ela tá levemente 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 não vai dar pra vocês verem mas a pele não ficou esbranquiçada isso que eu quis dizer tá? e agora eu quero testar se essa base porreta vou pegar outro pedaço de papel quero testar se ela sai então vou encostar aqui ó primeira vez vou pegar outro pedaço tô pegando outro pedaço porque o papel fica destruído quando a gente seca né ó outro pedaço eu já amei essa base inclusive o barzinho aqui do lado tá tocando toda noite eu só é a sua procura ó tá ouvindo? voltando foco bom então agora o que que eu vou fazer? eu vou preparar a minha pele tá? deixa eu ver o horário nem sei que horas são porque tô sem relógio ah não é aqui o meu relógio são 10h22 da noite e eu vou ficar com essa base algumas horas pra vocês verem como ela se comporta na minha pele que é oleosa bom gente então ó tô assim basiquinha nada demais sem cílios postiços ultimamente eu tô bem básica é vou no barzinho com as minhas ficar um pouquinho daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou olhem bem a minha pele tá? só tem o brilho do iluminador a pele tá perfeita essa base é maravilhosa já volto bom gente voltei tô falando baixo agora que já tá tarde são 1h30 da manhã se passaram quase 4 horas e eu tinha que testar mais tempo mas não deu a minha pele ainda tá intacta tá com um leve brilho aqui ó tá vendo? isso é o iluminador mesmo e ela tá com um leve brilho aqui mas eu não passei pó tá? a minha preparação de pele não teve pó eu só selei com pó embaixo aqui onde eu passei o corretivo então é ponto pra base por quê? o pó é que faz o papel de deixar segurar a oleosidade e a base tá conseguindo já segurar mesmo sem pó ok? quis fazer desse jeito porque eu já sabia que eu não ia demorar muito na rua e eu queria mostrar pra vocês a durabilidade da base eu já fiquei com essa base selada a noite inteira e ela só sai durante a noite assim quando eu tô na balada essas coisas ela só sai porque eu fico passando a mão no rosto e mesmo assim ela sai bem difícil tá? então essa base é nota 10 eu recomendo muito ela é muito boa tem um custo-benefício muito bom eu paguei se eu não me engano acho que foi 50 reais espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu joinha se inscreve no canal se ainda não é inscrito beijos até o próximo vídeo tchau 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 tchau